O Monstro do Fundo do Mar Distribuição Network Versão Brasileira Herbert Richards O que gostaria de comer, querido? Querido? Querido, onde é que está você? Bom trabalho, meus amigos Eu treinei vocês direitinho Que tal estou, meu carome em peixe? Slugs, você está ótimo Nunca perceberão que não é o verdadeiro milionário senhor Dunlap Melhor que me pague todo mês ou estrago seu disfarce, entendeu? Trocar um ciaço Eu ouvi cinquenta dólares Dou-lhe uma, dou-lhe duas Bendito! Está quase terminado o leilão, onde será que está o meu cãozinho? Nosso próximo item Temos aqui uma antiga casa de cão completa com TV Pia também Ah, eu conheço aquela casa E até telefone A linha privada Minha casa, eu fui roubado Eu mexo nas suas coisas Ele não pode enfrentar e ir para a cadeia Eu preciso atender o telefone Vem aqui, Yogi Pronto, prefeito? Mini polegar Senhor Dunlap Terceiro milionário Desapareceu do seu iate noite passada E voltou misteriosamente esta manhã Hum, mais um, hein? Está acontecendo alguma coisa estranha Precisamos dar uma volta pela Bahia Certo, Brando Transformarei você em mini polegar Mini... Mini... Mini polegar Vamos, amigão Estamos aqui a horas, Yogi E não há nada suspeito Aguenta... Aguenta firme aí Meu fire, o anticrime Detectou ruídos de luta Por aqui, ó Mini... Mini... Mini polegar Yogi, 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 Yogi Não, não, não se mexa Eu mostro minhas covinhas, hein, Pati? É melhor obedecer As covinhas dele afundaram o navio Ei, o que é que você tem aí? Outro milionário, hein? Não, não, não afunde o meu barco, por favor São armadilhas para lagostas, sim Oh, mil desculpas Pensamos que alguém precisava de ajuda Se precisar de ajuda para comer as lagostas, é só me chamar, hein? Esperi, Yogi O que é isso? É o melhor show aquático que eu já vi Oh, oh Não, amigo, é nossa grande chance Temos que seguir esses golfinhos Ora essa, são Mini polegar e Yogi Mas não irão muito longe O meu cirí gigante vai detê-los Foram para aquela montanha, Mini Mestre E vejam o que saiu Tem cara de bons amigos, patrão É, e é forte demais Mas, porra, ele está tentando arrancar minha máscara Deixe tirar, Yogi Anda, Yogi, vamos investigar aquele túnel Oh, você que banda, chapinho O alarme está tocando, tem alguém no túnel Com certeza E aquele Mini polegar E aquele seu cão pavoroso Devem ter escapado do meu cirí Mas estarei esperando por eles Desta vez Para onde estamos nadando? Logo vamos saber, Yogi O túnel termina ali adiante Mini polegar, descobrimos a perdida cidade de Atlanta Não, Yogi, deve ser um esconderijo secreto E aqueles não são os milionários que desapareceram? Como é que eles estão aqui, se estão lá em cima E agora estão aqui ou estão lá? Não, espera aí, estamos aqui, eles estão lá Onde é que nós estamos? Mini polegar, Yogi, que satisfação ver vocês Nós fomos substituídos por impostores Ah, agora eu entendo Isso deve ser um trabalho do homem em peixe, o vilão escaboço Muito bem, Mini polegar Homem em peixe? Mas não vai ajudá-lo E para vocês se divertirem, vou apresentar agora o meu tubarão devorador de heróis Puxa, chefinho, vamos torcer para ele não estar com fome Puxa, Yogi, é melhor você ficar quietinho Adeusinho, trapalhões O diretor está à minha espera O diretor está numa festa no iate do governador Yogi, eu não posso me mexer Será que há alguma coisa na sua casa para nos libertar? Não, Mini polegar, só tem aqui esta ferra Um desentupidor e, lógico, a mini máquina Fiz besteira Yogi, me transforma de novo A mini máquina deu um mergulho inesperado Aguenta aí, Brandon Rápido, Yogi Puxa Puxa Vou dar um jeito Peguei, Brandon Agora fique calmo Quase virei jantar de tubarão Chefinho Chefinho Eu pensei que ia perdê-lo Chefinho Você é dono Pronto, pronto, chega, Yogi Agora precisamos pegar o Homem Peixe E nossa única chance é surpreendê-lo Com esses disfarços podemos entrar no iate do governador E o Homem Peixe não nos reconhecerá, Yogi Desta vez eu estarei preparado caso a gente se meta em apuros Para mostrar ao Homem Peixe a força de Yogi Yogi, abaixa esta casa Puxa, eu só levantei um pouquinho a minha casa e quase desmoronou tudo É, não fazem mais cavernas como antigamente Anda, ilustre colega, vamos para a Bahia Lá está o iate do governador Pronto, pessoal Peguem o diretor Como é, colega? Nós estamos aqui há horas e nada aconteceu Nós já ganhamos muito dinheiro Yogi, veja Os golfinhos dançadinhos Mais um bom trabalho, meus rapazes Mas o que é isso? O que fizeram comigo? Cale-se, diretor Léo, vamos andando Tchauzinho Mini, mini, mini polegar Seu cãozinho remador Como é que os dois escaparam? Precisamos dar-o fora daqui Vamos, Yogi Vamos, Yogi Eles estão fugindo Eu nem quero pensar o que essa água salgada está fazendo aos meus pês, senhor Muito bem, vocês dois pegam o pequeno e eu cuidarei do grandão Música Aí vem os golfinhos Buh, 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 buh Vou enfrentá-los cara a cara Hum, estavam aqui ainda há pouco Pronto, agora vejamos quem vai levar a pior Vocês dois vão para um lugar onde seus talentos terão utilidade honesta Aquário É hora que o homem fez se sentir um pouquinho do poder de Yogi Puxa, foi ali um mau funcionamento, mas eu dou um jeito Eu preciso ir para a terra firme Cadê o homem peixe? Talvez eu aviste melhor daquela montanha O que está acontecendo? Me tirem daqui! Muito bom, Yogi Vejo que sua cara subjugou outro criminoso É, minha aparência se percebe à distância, não é? Bem, senhor prefeito, fisgamos todos os impostores de homem e peixe E os verdadeiros milionários voltaram a seus iates Sem mencionar os golfinhos que encontraram sua verdadeira vocação no aquário Dá uma olhada E Yogi, cubra-se! Obrigado, chefinho, mas prefiro minha casa Ei, pessoal, que tal uma troca? Tchau, tchau viewers Tchau